Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. Há pouco mais de um ano, Simone Leite assumiu a presidência da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. É a primeira mulher a ocupar esse cargo nos 88 anos de história da Federação. Como foi o trabalho nesses 12 meses no comando da entidade? Para responder a essa pergunta, o Frente a Frente de hoje conversa com a empresária Simone Leite. Também participam do programa os jornalistas Hamilton Belmonte, correspondente do jornal NH em Porto Alegre, e Eduardo Leães, repórter da rádio Agerte. Simone, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui diante de nobres jornalistas para a gente poder debater um pouquinho, falar sobre a nossa Federação e sobre todos os aspectos que são relevantes hoje para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Simone, eu gostaria de começar perguntando a tua opinião a respeito da situação política e econômica do país. O Brasil, a economia do Brasil parece que estava começando a sair do fundo do poço. E mais uma vez, uma crise política parece que vai piorar a situação de novo ou pelo menos vai evitar, vai impedir que a gente tire a cabeça para fora da água. Como é que os empresários gaúchos estão vendo essa situação? É, a gente sabe que a economia é muito baseada em confiança e estabilidade. E é justamente isso que nós precisamos resgatar hoje no nosso país. É a confiança para se fazer investimentos e a estabilidade. A crise que a gente vive hoje é uma crise ética, uma crise moral, uma crise política e que teve a pior consequência que essa grave crise econômica pela qual estamos passando. Então, a gente percebeu que a partir ali do final do ano passado, 2016, no início desse ano, a gente conseguiu trazer uma certa estabilidade para o cenário nacional. O que, de uma noite para outra, a gente percebeu de novo esse desarranjo que se deu baseado novamente em fatos políticos, que novamente traz essa instabilidade. Então, a gente percebe que, e pelas projeções que já se fazia, não vamos conseguir atingir os objetivos, que para nós, nós tínhamos uma crença de que teria uma, a partir da estabilidade de números promissores, então, para encerrar 2017, mas nós acreditamos que não vamos voltar ao patamar que estava. Na questão de juros, na questão de inflação, a própria questão do PIB, a gente consegue melhorar a pioria, como a gente brinca. Mas, justamente, nesse momento novamente conturbado da política do nosso país. O que se percebe é que os investidores e até mesmo os nossos empreendedores do Brasil, à medida que eles sentem uma estabilidade, eles imaginam novamente e fazem menção a novos investimentos. O que, de uma hora para outra, retrai a questão empresarial, principalmente no que diz respeito à visão externa. Então, a gente teve a oportunidade de estar conversando com alguns empresários e jornalistas internacionais e eu fiquei impressionada com a visão que eles estão novamente tendo do Brasil. Assim, havia uma crença de que tudo poderia voltar a ser como era, com um povo muito trabalhador, com uma mão de obra boa, com bons empreendedores, bons empreendimentos também. Mas que a questão política, ela novamente atrasa o desenvolvimento e o progresso do nosso país. Tu tens uma trajetória, Simone, de sucesso empresarial, mas tu também tens uma ligação política. Foste filiado ao PSTB, hoje estás no PP, que, inclusive, é partido da base aliada de Michel Temer. Como lidar com este contrassenso empresarial de quem quer avanços, de quem tenta a cada dia romper um pouco dessa burocracia estatal, mas também, ao mesmo tempo, tendo um pouco deste legado político no teu dia a dia e na tua vivência? Eu tenho consciência e, mais do que isso, convicção de que tudo na nossa vida passa pela política. A nossa qualidade de vida, o nosso ser empreendedor e todos os avanços que a gente faz, eles dependem, estão diretamente ligados à política. Desde muito jovem, eu acreditava, e na condição de professora, de fazer a mudança possível na vida das pessoas. Então, eu via os meus alunos muito carentes, com muitas dificuldades e aquilo me motivava a fazer algo diferente. E, desde então, eu entendia, até pela minha formação, de que essa questão política, ela é muito importante na nossa vida e para a vida dos cidadãos. E, a partir daí, então, eu aceitei o convite do nosso querido líder, Júlio Redeker, e me filiei ao PSDB. Confesso que atuei muito pouco e, por estar na vida empreendedora, como empresária, acabei, então, focando toda a minha energia nisso e, depois, busquei o associativismo como uma forma de representação e de uma mudança possível, principalmente no que diz respeito ao ambiente empreendedor. Então, eu acredito muito no empreendedorismo. Estando vinculada a esse meio empreendedor e participando como uma liderança empresarial, volto a me dar conta dessa minha convicção de que a política, ela faz parte do nosso dia a dia e todas as decisões passam pela política partidária. Nós não temos como, hoje, fazer política, ter acesso às decisões se nós não estivermos filiados a algum partido ou a um partido político. E tive a oportunidade, então, de conhecer o trabalho do Celso Bernardes, o presidente do PP, da senadora Ana Mélia, que também fez uma opção, depois de estar aposentada, afastada do jornalismo, ocupar um espaço político. Isso me motivou, então, a participar também da política de forma mais próxima, através do Partido Progressista. Eu acredito que nós temos pessoas muito boas, bons empresários e também temos aqueles que não honram o ser empresário. Assim como nós temos bons nomes na política e também nós temos aqueles maus políticos, isso é uma questão muito cultural do nosso país. Mas e qual seria, justamente, permita-te interromper, a melhor caminhada para esse momento político de desilusão que o brasileiro vive? Porque, na verdade, é isso, é um momento de completo despertencimento da classe política e com um olhar muito forte, agudo, da sociedade em relação à classe política. Tu entendes que seria necessária uma reforma política que realmente colocasse abaixo esse sistema? Para mim é a principal das reformas. As outras reformas, elas são importantíssimas e são reformas estruturais no nosso país. Mas a reforma política vai fazer com que a gente inverta essa lógica e traga uma nova luz, um novo olhar sobre aquilo que é público no nosso país. Mas como fazê-la com essas lideranças políticas que estão aí? Nós temos uma grande arma que é o nosso voto. Eu acredito muito no engajamento cívico a partir desse novo momento. Eu acho que a grande reforma política, ela está se dando a partir da Operação Lava Jato. E é um momento, e eu tenho dito muito isso na condição de liderança empresarial, que o nosso silêncio e a nossa omissão geraram a maior crise que nós já vivemos, que é essa crise atual. Então, nós não podemos mais nos omitir, nós não podemos mais ser aquela maioria silenciosa. Nós temos que ocupar espaços de decisão. E quando a gente fala em ocupar espaços de decisão, parte também em fazer parte de partidos políticos, porque sem o partido nós não temos acesso aos cargos, ao comando, enfim. Então, eu dizia que hoje o empresário, ele se orgulhava até tempos atrás de dizer que não fazia parte da política. Nós mesmos, nos nossos grupos sociais, em casa, quando chega um primo, um irmão, um cunhado, que começa no almoço e domingo a falar de política, a gente já evita dizendo, não, 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 esse assunto aqui não é momento, hoje é domingo. E aí a gente evita falar de política. Se a gente sai com um grupo de amigos, mesmo que sejam politizados, para falar num sábado à noite para jantar, a gente evita o assunto político. E eu acho que esse é um grande erro que está se cometendo. Nós precisamos é atuar mais, fazer parte e ocupar espaço. A classe produtiva, os trabalhadores, os empreendedores, eles precisam ocupar espaços de decisão para que a gente inverta essa lógica. E esse é um bom momento para isso acontecer. E nós temos uma eleição no ano que vem. Então, é algo que nós já podemos debater. E aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente tem essa granalização, né? Ou eu sou oposição ou eu faço parte da base do governo. Não se trata disso nesse momento. O debate que nós temos que ter é, não é o líder, mas qual o perfil de liderança que nós precisamos para o Rio Grande do Sul e para o nosso país que carece de liderança. Essa justa era a minha pergunta, Simone. Tu disseste que as pessoas preferem evitar o assunto político, porque realmente a coisa está muito granalizada, como tu disseste, né? A discussão política acaba sempre terminando em uma discussão mais agressiva. As pessoas parecem que não conseguem mais discutir política de uma forma centrada, sem partir para ânimos acirrados, né? E sem realmente radicalizar e defender seus argumentos como se fosse uma torcida em futebol mesmo. E não através da argumentação razoável, assim. Como fazer, então, né? Quer dizer, como participar da política e fugir dessa coisa? Na minha opinião, é coerência e serenidade nesse momento. Contra fatos e dados não tem argumentos. Muita coisa já se testou. Algumas coisas foram positivas, né? Se a gente parte para... Vamos falar de esquerda e direita, eu não gosto muito disso. Mas todos nós já comandamos o país, né? E todos nós já comandamos o Estado do Rio Grande do Sul. Tem bons legados e tem aquilo que não deu certo. E tem mais do que isso, aquilo que se exige, decisões importantes que se exigem, neste momento em que nós não podemos fugir delas. Podemos até abordar isso na questão do Rio Grande do Sul. Então, no momento que a gente fala assim, não, sou radicalmente contra isso, eu não aceito aquilo, aquilo de tal governo. E aí a gente começa nesse viés justamente partidário e de ideologias, né? Que traz a questão mais radical. Até aproveitando ainda, o Belmonte falava assim, ah, tu estás vinculado a um partido que hoje faz parte da base do governo, né? Eu, em 2014, tive a honra e a alegria, que para mim foi algo muito importante, participar de uma campanha eleitoral na condição de candidata, né? Naquele momento, eu acreditei num projeto da Ana Amélia e do Partido Progressista aqui no Rio Grande do Sul, que me fez aceitar o convite, mas também acreditei no projeto do, então, senador Aécio Neves. A pergunta que mais me fizeram nas últimas duas semanas foi, tu não vai tirar as tuas fotos que tu tem com ele nas tuas redes sociais? Não. Aquele foi um momento importante que eu acreditei num projeto. Não fui eu que roubei, não fui eu que estou sendo agora investigada, enfim. Então, isso também a gente tem que pensar quando faz o debate, né? Bom, mas a gente estava falando que nós tínhamos a opção da Dilma, do Temer e do Aécio. Qual que era a melhor opção naquele momento? E tudo isso nos favorece para que os próximos passos sejam dados de forma diferente, para que a gente não cometa os mesmos erros. Simone, nessa tua vida ao interior aqui, tu tem sensibilizado alguns empresários a participar da política? Sem dúvida. Esse tem sido o grande legado desse um ano, né? Que nós estamos, então, à frente na condição de presidente da Federação. Nós acreditamos muito nessa participação, como eu referi, da classe produtiva, né? Trabalhadores e empreendedores. E nós criamos um movimento empresarial, que é justamente um chamado que nós estamos fazendo para que as pessoas tenham consciência da importância da sua participação. Nós temos que sair de trás da mesa, sair de trás do balcão e atuar, falar de política. Nós, hoje, temos uma grande massa na condição de empreendedores, que são os nossos funcionários, que é a nossa família. E nós temos discernimento para fazer o bom debate. E é isso que nós estamos fazendo no interior agora. Então, eu tenho o Estado, todas as semanas, justamente levantando essa bandeira da participação ativa. E aí, a gente fala que pode participar através de conselhos municipais, que têm poder de decisão, participar. E nós já tivemos a felicidade, na última eleição agora, de ter muitos candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, que concorreram e outros que foram eleitos. Então, nós ampliamos, nós triplicamos o número de prefeitos que saíram de dentro do seu comércio, que saíram de dentro da sua indústria ou mesmo da sua empresa, para ocupar esse espaço, que é algo importantíssimo, porque a gente precisa cada vez mais de gestão. E o município, o Estado, o nosso país, nada mais é do que uma grande empresa. Então, já está surtindo efeito, quando a gente consegue multiplicar essa ideia. Eu queria te fazer uma pergunta justamente nesse ponto, né, Simone? Tu falas em engajamento, em chamar as pessoas que não fazem política e que não ou tinham ou geriz a política para participar da política e realmente efetivar mudanças. Mas são pessoas que justamente não têm, entre aspas, vamos chamar assim, um vício político. E estão indo para partidos, para legendas e para um formato hoje de fazer política que é extremamente questionável. Tu acreditas que essas pessoas, que essas lideranças podem fazer a diferença para o bem, no sentido, então, de contaminar essas estruturas que hoje são duvidosas, né, com algo diferente, novo, transparente, que permita, né, a nós como cidadãos acreditar de novo na política? Eu tenho convicção disso e é por isso que eu não meço esforços. O nosso trabalho na Federação, ele é um trabalho voluntário, né, uma entidade que não tem arrecadação compulsória. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que os nossos projetos, de fato, eles se tornem tão grandiosos, mas a gente faz o trabalho de formiguinha, né, que é justamente esse de engajar as pessoas e mostrar que, nesse momento, todos nós somos importantes. Então, eu acredito, sim, que no momento que a gente fala que as pessoas precisam procurar e escolher um partido político, né, nós temos hoje na nossa diretoria, na Federação, a felicidade de ter diversos partidos ali representados. Isso é algo importantíssimo. Então, a gente não milita para um partido ou para outro, ocupem espaço. E aí, imagina se nós tivermos, então, a classe produtiva com as suas características, né, com o seu jeito, principalmente essa questão da moralidade, da gestão, que é algo que está intrínseco, né, nessa condição de ser empreendedor, dentro dos partidos políticos que tomam decisões importantes. Porque eu sou, hoje, vice-presidente do Partido Progressista, né, e sei das decisões que são tomadas lá dentro e o quanto a gente pode influenciar de forma positiva. Então, isso é fantástico. E a gente, começando na nossa micro região, que é o nosso município, a gente vai podendo ampliar essa onda positiva. E a Federação já deu dois vice-governadores, Paulo Afonso Feijó e o atual vice-governador Cairoli. A Federação, ela tem, né, justamente por ser uma entidade com independência de posicionamentos, não ter essa arrecadação compulsória, o sistema S, enfim, ela tem essa legitimidade de fazer a representação. Veja que nós representamos a indústria, o comércio, os serviços, o agronegócio, e nós temos entidade, inclusive, que tem um viés cultural e que está sobre o nosso guarda-chuva. Então, recentemente, né, nós tivemos a oportunidade de fazer uma alteração no nosso estatuto, porque a nossa federação, ela tinha como nome Federação das Associações Comerciais e de Serviço. Nós corrigimos um erro histórico, porque a representação, ela se dá sobre todos os aspectos da sociedade, né, todas as cadeias produtivas, enfim, estão ali representadas e de forma voluntária. Então, veja, no nosso caso, nós somos vinculados ao nosso sindicato patronal, eu sou da indústria, né, no meu município, em Canoas, e eu opto por estar associada à Câmara de Indústria, Comércio e Serviço, que tem a vinculação com a Federação. Então, através dessa pluralidade, a gente consegue desenvolver um trabalho muito bacana e eu acho que esse é um aspecto positivo, né, nós estarmos, inclusive, nessa alteração de estatuto que fizemos, a gente permitiu que a Federação também trouxesse para o centro do seu debate questões políticas, porque nós não podemos ficar à parte. Nós não vamos discutir questões políticas partidárias, mas a política faz parte do nosso dia a dia. E nós só vamos conseguir um ambiente mais empreendedor, com maior desenvolvimento, com menos burocracia, se nós discutirmos política também dentro da nossa entidade. Me parece que esse é um caminho natural, as lideranças empresariais ocupem espaço na política, como fez o Feijó e o próprio Cairoli. Tu falas muito em empreendedorismo, né, como é que está a situação hoje no país e no Rio Grande do Sul para empreender? Veja, é algo, eu digo que nós somos guerreiros, né, atitude e iniciativa são características dos empreendedores brasileiros. Veja, eu costumo brincar quando faço falas, né, para um maior grupo de pessoas dizendo que será que o Bill Gates seria o que ele é se ele fosse empreendedor no Brasil? É uma pena quando a gente vê que grandes nomes, né, do empreendedorismo, empresários hoje sujaram as suas mãos e estão lá, né, respondendo processos, sendo acusados. E a gente percebe que, na prática, alguns são favorecidos e outros são os guerreiros, né, que carregam essa enorme carga tributária e lutam a cada dia pela sobrevivência das suas empresas. Então, a gente está falando de um universo de micro, pequenos e médios empreendedores que não têm acesso ao dinheiro fácil do BNDES, que têm uma dificuldade de empreender em um país que tem uma altíssima carga tributária e uma burocracia exagerada. Então, a gente percebe, e isso também é algo que trata o nosso movimento empresarial, de incentivar o empreendedorismo, a cultura empreendedora a partir da nossa base escolar, trazer isso para a educação. Porque, se a gente for ver hoje, os nossos jovens, eles buscam estabilidade através de concursos públicos, né, e algo que nós também temos que trazer para o debate público é justamente em quanto tempo nós vamos conseguir manter todos esses funcionários. Então, os jovens que estão entrando hoje, eles não têm garantia de estabilidade como a que eles estão buscando. O caminho para que nós tenhamos um país certamente mais desenvolvido é o empreendedorismo e que nós precisamos cada vez mais incentivar. Então, eu tenho uma máxima e que muitos homens públicos dizem, olha, se a gente não pode ajudar, que a gente não atrapalhe. Mas hoje o que o governo mais faz é atrapalhar, em todos os âmbitos, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, tem algumas situações que poderiam ser diferentes se houvesse vontade política. Nós não estamos falando que precisamos de grandes recursos para mudar a lógica do empreendedorismo no Rio Grande do Sul, mas precisa ter vontade política e para isso precisa ter gestão e esta visão que o empreendedor tem do negócio. Simone, passa por aí, por exemplo, o imposto de fronteira, que foi uma bandeira muito levantada pelas federações empresariais e associações, como é que está essa discussão com o governo gaúcho? Eu te confesso que não tenho visto muita coisa mais a esse respeito. Você não tem visto porque ela não está mais sendo discutida. Mas vocês continuam tensionando nisso, no sentido de instigar o governo a dar uma resposta mais efetiva? Sem dúvida, essa é uma pauta da FederaSul, não só da FederaSul, da GV, Associação Gaúcha de Varejo, que é uma grande parceira nossa, através da presidência do Wilson Neuer, também da Fê Comércio. O que nós entendemos? Justamente essa lógica da alta carga tributária. Então, eu venho de um município que reduziu a carga tributária e aumentou a arrecadação. Contra fatos e dados, não tem argumento. A gente reduz a arrecadação, o tributo e amplia a arrecadação. Essa é uma lógica mundial. Não tem como a gente ficar cobrando impostos de empresas que deixam de existir ou que saem do Rio Grande do Sul. Então, hoje, a nossa realidade aqui, em função da guerra fiscal que existe no nosso país, a cada dois dias, uma empresa sai do Rio Grande do Sul, vai investir, vai empreender a riqueza em outro estado. E assim acontece com o imposto de fronteira, quando a gente está onerando o nosso consumidor, porque o nosso produto, ele chega mais caro, então custa, um chinelo de borracha custa mais caro no Rio Grande do Sul do que em Santa Catarina, porque eu tenho que pagar 5% a mais para trazer este produto de um outro estado para ser vendido, comercializado no Rio Grande do Sul. Essa lógica, ela é perversa e ela tem um tempo limitado. Não tem como seguir. Mas o governo não tem dado esse retorno para vocês? Não tem dado esse retorno. Durante a campanha, foi feita, então, toda essa abordagem. Houve o compromisso do governador Sartori, do nosso próprio vice, Cairoli, de poder colocar o fim, então, nessa cobrança. Em função de toda a nossa vitória que tivemos, foram dois anos na Assembleia Legislativa lutando nesse tema e tivemos essa vitória. Mas, chegando e se deparando com as contas, com a situação financeira do nosso estado, o governador recuou e, inclusive, teve que fazer contra gosto e sem que nós tivéssemos apoiado essa questão do aumento da carga tributária. Então, aumentou a carga tributária e ainda manteve a cobrança do imposto de fronteira. E seriam 200 a 300 milhões, mais ou menos, que o governo tem um cálculo por baixo, digamos assim. Era o número que tinha. Mas, obviamente, se nós tivéssemos este imposto retirado, talvez este volume fosse até duplicado naquilo que vocês, empresários, poderiam trazer de benfeitoria. Exatamente. O que acontece, que eu falo da lógica existente? A gente acaba tendo sonegação, a gente acaba tendo informalidade e inadimplência. Então, são três pontos que eles precisam ser levados à luz da discussão. Quando a gente percebe que hoje o empresário não pode buscar recursos nas instituições financeiras porque não tem uma negativa, porque não conseguiu acompanhar esse aumento da carga tributária, ficou inadimplente com o físico. A gente tem uma lógica invertida e esse empresário, certamente, ele será fadado a fechar as portas, demitir os funcionários, ficar numa própria condição de micro ou pequeno empresário com uma qualidade de vida da sua própria família comprometida e isso não se reverte no curto prazo. E esse é um valor relativamente baixo no orçamento do Estado? Esse é um valor relativamente baixo. O que o secretário da Fazenda alega é que todo o valor é importante, porque está sempre juntando, então, recursos, principalmente para honrar a folha de pagamento. Então, cada um tem as suas verdades. Nós discordamos desta verdade, mas respeitamos porque é um governo que foi legitimamente eleito pelos gaúchos para estar lá administrando o nosso Estado. Simone, eu vou pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a presidente da Federação, Simone Leite. Simone, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a burocracia de Estado. Eu lembro que a última vez que a gente conversou aqui no Frente a Frente, tu citaste o problema dos PPCs, que era um entrave para o empreendedorismo, para os investidores, enfim. Como é que está essa situação hoje? Foi resolvido? Foi solucionado? Segue sendo um entrave. Nós temos algumas realidades de algumas regiões, alguns municípios que têm mais celeridade, mas a lei, da forma que ela foi concebida e aplicada, ela de fato seguirá durante... Eu não imagino que se não houver uma mudança, e já houve, que minimizou muitos os problemas, mas não... Hoje, o que eu entendo é que falta efetivos. Então, a gente entra com o processo, o protocolo, o processo, até agora já na base nova, na lei que está vigente agora. Menos empresas precisam buscar as vistorias, mas são vistorias que demoram muito tempo. E o que se percebe é justamente a falta de habilidade de quem está hoje julgando, analisando esses processos, com relação à prática e à realidade hoje das empresas, de uma indústria, de um prestador de serviço. No agronegócio, a gente tem inúmeros exemplos de silos, enfim, que precisam ser melhor tratados. Então, esta, hoje, ainda é um problema para quem empreende no Rio Grande do Sul. Veja que nós temos, e aí, diante dessa lógica nacional, hoje o Rio Grande do Sul é um exemplo negativo. E nós temos o cúmulo de algumas empresas seguradoras não exigir mais o alvará de bombeiros para conceder, então, o seguro, porque sabe da dificuldade que é conseguir esse alvará no Rio Grande do Sul. Então, custa caro, porque nós precisamos buscar prestadores de serviço para atender as necessidades e as exigências da lei. E o atraso disso, muitas vezes, compromete o início da operação de muitos empreendimentos, aquilo que retarda, então, a geração de riqueza para o próprio Estado do Rio Grande do Sul. Presidente, eu tenho notado, eu participo, acompanho quase todas as reuniões do almoço da Federação. Falta, eventualmente, uma por mês, talvez dois meses. Tenho notado uma mudança no perfil dos palestrantes. A senhora tem levado palestrantes do agronegócio, tem levado do setor de informática, agregando convidados do interior do Estado. Essa era uma meta da sua gestão? Sem dúvida. Eu fico super feliz de poder falar sobre isso, porque era uma meta da nossa gestão. A Federação está prestes a completar 90 anos e nós estamos nos dispondo a fazer um trabalho por uma Federação diferente. A gente ousa dizer, inclusive, renascendo. Na verdade, entra nesse novo nome, que vocês agregam entidades da área de agronegócio, de tecnologia, é isso? Exatamente. Então, é renascendo aos 90 anos. A gente tem um histórico, um passado maravilhoso, de grandes empreendedores, lideranças que construíram essa história até aqui, mas nós entendemos que em função desse novo momento, um momento político, um momento cultural do nosso país, a globalização, enfim, tudo faz com que a gente avance e modifique algumas coisas. Então, desde a nossa diretoria, onde nós respeitamos muito aquelas pessoas que têm mais experiência, que podem agregar e trazer a serenidade para o nosso debate, nós agregamos os jovens, que têm uma vitalidade, que têm um ímpeto, um espírito mais arrojado e esse é um casamento muito legal. Assim como a gente trouxe também muitas mulheres ou mais mulheres para participar, então a gente também tem esse complemento o homem, a mulher, a gente trouxe pequenos empresários, médios empresários e grandes empresários, porque esta é a sociedade, esse é o estado do Rio Grande do Sul. Eu queria entrar e aí, só para poder completar, dizer que sim, nós temos um novo olhar também sobre o público que está vindo hoje e entendendo que a Federação representa. Então, a gente está buscando na área de inovação, de tecnologia, trazer palestrantes, ver o que tem de melhor no estado do Rio Grande do Sul, porque nós não temos só problemas, tem o Rio Grande que dá certo, que é justamente esse do empreendedorismo, que trabalha de forma ética, que faz um trabalho honesto na sua base e isso tudo a gente precisa mostrar. Então, para nós é uma grande satisfação poder trazer para esse nosso tradicional evento que é o Tá Na Mesa nas quartas-feiras, que tem reunido um público diferente e que tem tido a possibilidade de ver também, além do Rio Grande que dá certo, novas tecnologias e esse novo momento do nosso país. Eu queria justamente entrar neste ponto, tu comentaste conosco aqui fora do ar, o quanto tu viajas pelo estado, o quanto tu passa realmente com a mala dentro do carro e indo e vindo. O que tem te enchido mais os olhos neste processo de contato, principalmente com o interior do estado e com esta possibilidade justamente de novos empreendedores? Aqui eu estou falando de lideranças jovens e até tu comentaste da necessidade justamente de deixar aquela coisa, de fazer concurso público e buscar a iniciativa privada como um grande caminho. O que tem te chamado mais a atenção? É a área de tecnologia, são startups? O que tem ficado impressionada, digamos assim, com esse processo todo? O que a gente percebe é que tem uma grande diferença. Nós temos um estado hoje muito grande e cada região tem as suas peculiaridades e as suas diferenças. Isso é algo incrível e que traz como um potencial essa diversidade do Rio Grande do Sul. Diante de uma crise como está, a gente, por exemplo, tem um agronegócio, a gente também tem uma indústria muito forte. Na área de serviços, a gente tem aqui na região metropolitana, além da questão da tecnologia dos nossos parques tecnológicos, a questão de serviços na área de saúde. Poxa, isso é uma referência hoje no nosso país. Tem um cluster de saúde vindo aí, né? O cluster de saúde que está sendo desenvolvido, mas já temos resultados efetivos na área de saúde para apresentar e muitos vêm buscar o Rio Grande do Sul como uma referência. Então, a gente tem a questão da saúde, a gente tem a questão da tecnologia, o agronegócio, a indústria e grandes centros regionais que aí tem a peculiaridade do comércio e dos serviços. Então, a gente percebe muitas franquias hoje, porque isso é algo muito atual, eu não preciso reinventar, eu vou buscar algo que está pronto, coloco a minha identidade, o meu ímpeto de empreendedor e faço dar certo em determinadas regiões. E a gente percebe que tem um comércio mais pujante, a busca por abertura de shopping centers, na questão de turismo, a gente tem hoje uma diversidade muito bacana e que eu fico impressionada, eu digo assim, eu saio para trabalhar porque acaba sendo uma obrigação essa questão da Federação, mas me divirto muito, então meus finais de semana são muito agradáveis no interior do Estado. As mulheres têm sido mais protagonistas nisso? Esse é outro ponto, as mulheres estão sendo protagonistas, né? Muito pela questão das suas obrigações enquanto dona de casa, até chefes de família, e a mãe, elas acabam saindo dessa questão de ser funcionárias para empreender também. Iniciam com um pequeno negócio, de repente se transforma num negócio que acaba sendo importante para a família na gestão financeira também. Então, a gente tem cases incríveis, inclusive agora no nosso congresso da Federação, que vai ser no dia 7 e 8 de julho. A gente traz também essa lógica para discutir, para mostrar ao Rio Grande que dá certo a partir da iniciativa de muitas mulheres que estão à frente do seu negócio, inclusive no agronegócio. Eu noto também que estou buscando experiência de sucesso na área municipalista. Na próxima semana vai estar o prefeito de Passo Fundo, Luciana Azevedo, prefeito de Bento. Gonçalves, são prefeitos bem avaliados e municípios que fazem parte de Coredes, que são os que tiveram o maior índice de desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul. Exatamente. A gente traz, além dessas pautas de inovação, de tecnologia, a gente tem que também tratar de questões políticas. Então, para nós, é algo importante a gente mostrar aquilo que é o Rio Grande, que dá certo também no âmbito político, onde nós temos dois prefeitos jovens. Temos muitos exemplos, mas a gente escolheu duas cidades hoje que têm tido resultados importantes a partir do desenvolvimento de políticas públicas. Então, nós convidamos esses dois prefeitos. E o que nós percebemos? Que também é inovação no município, é trazer tecnologia a serviço do cidadão, é fazer com transparência, é a boa política que se quer. E eu tenho, como uma característica minha, da Simone, e trago isso para a Federação também, que nós precisamos trazer essa pauta municipalista. A vida das pessoas acontece no município. E o pacto federativo é algo que nós também levantamos como uma bandeira da Federação. Ela não precisa ficar sendo discutida apenas no âmbito político. Nós, enquanto sociedade civil organizada, precisamos também debater esse tema e trazer e colocar luz sobre a necessidade de deixar mais riqueza nos municípios. Quem melhor que o prefeito, que o secretário, que os próprios vereadores, para saber o que é que a sociedade precisa? Onde é que é a nossa vida? É aqui. O dinheiro vai para onde? Vai para Brasília. E é por isso que a gente percebe que é tão fácil essa questão da corrupção, porque nós não temos transparência e está muito longe de nós. Então, a gente até tem dificuldade quando o cidadão precisa de saúde, ele procura o prefeito ou o prefeito que não é competente. Quando precisa de segurança, não é problema do governador, é problema do prefeito, porque as pessoas não têm essa noção da responsabilidade de cada ente público, o que na realidade deveria ser uma responsabilidade do município, ficando com recursos e podendo fazer a gestão adequada. Eu quero entrar, voltar a sear a política, se os colegas me permitem aqui, porque, bom, Simone, tu estás hoje numa federação, a mais antiga do Estado, de maior visibilidade, onde o que vocês definem, debatem e discutem tem uma repercussão imediata em toda a sociedade gaúcha. Tu fizeste, se eu não me engano, 606 mil votos na eleição de 2014 e és hoje um nome de referência dentro do PP. Quais são os planos políticos de Simone Leite para 2018? A Simone, ela tem, hoje ela é a presidente da Federação, é algo que, para mim, é uma grande honra, foi um orgulho poder ter, a partir de uma primeira eleição que tivemos na história da nossa entidade, ter sido, então, eleita presidente da Federação e aí traz consigo essa questão da primeira mulher, o que nos ente de responsabilidade também, e nós estamos, como fiz referência antes, levando à frente o nosso movimento empresarial, que é justamente encorajar e estimular as pessoas de bem, a classe produtiva a participar da política. Então, eu não posso, hoje, dizer que não serei candidata ou dizer que serei candidata. Eu acho que tudo isso é um processo, a prática, ela tem que ser coerente, né, com aquilo que a gente prega. Algo que te motiva. Mas é algo que te motiva. Eu acredito que todos nós temos uma vocação e a gente precisa também servir a sociedade. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho, né, tenho uma família bacana, uma empresa e tenho essa possibilidade, então, de fazer esse bom debate e ser uma liderança hoje que acaba justamente encorajando e mobilizando outros a ocupar também esse espaço que muitas vezes ficou renegado pela nossa própria cultura, né. Então, eu acho que a gente tem que, sim, seguir nesse debate, estimulando as pessoas e algo que nós estamos fazendo é justamente mostrando a necessidade de renovar a nossa Assembleia Legislativa. Eu tenho também convicção, né, algumas das minhas convicções de que o Estado do Rio Grande do Sul está como está em função da Assembleia Legislativa. A gente seduz mais a Assembleia Legislativa do que o governo do Estado. Não, 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 eu acho que a questão do debate, né, porque na Assembleia Legislativa são muitos os entes que podem colaborar e o voto de cada um é importantíssimo, né. Agora, a gente tem a questão que falávamos do viés radical do debate. Ou eu sou do governo, ou sou base do governo, ou eu sou oposição. Me preocupa muito hoje no calor da emoção dos debates a gente não pensar no futuro do Rio Grande do Sul. O que é melhor para a sociedade? O que o Rio Grande do Sul precisa para progredir, para avançar, para se desenvolver e ser um Estado, voltar a ser um Estado de referência pela própria classe produtiva que nele está ou que ainda está? E aí a gente percebe que o debate, ele fica com o viés ideológico e partidário do sim e do não. O sim pelo sim e o não pelo não. Não, não pode ser assim, agora eu não sou mais base do governo, agora eu voto contra. E aí a gente percebe as manobras que acontecem e eu vou muito... Mas isso por falta de diálogo, por falta, vamos dizer assim, até de habilidade daqueles que estão lá, o que justifica isso? Eu acho que é uma questão cultural e a própria ideologia das pessoas que lá estão. Eu sou contrária à reeleição, eu sou fã do municipalismo, eu acho que a gente precisa trabalhar mais as questões no nosso município. Sou contra a reeleição, porque eu acredito que... E vamos lá, eu não generalizo, mas a gente vai de acordo com a maioria e com o que se apresenta hoje. Inicia um mandato já pensando na sua reeleição. Então já faz para você dizer, mas eu vou ganhar voto com isso ou eu vou perder voto com isso? Muitas vezes nós temos que tomar atitudes que não são simpáticas, porque a população não sabe o viés e os meandros da administração e da gestão pública, mas são posições necessárias para que nós tenhamos resultados diferentes daqueles até então alcançados. Mas tu não achas que o eleitor também tem culpa, Simone? Eu vejo que muitas pessoas votam para governador num candidato de determinado aspecto ideológico e para deputado estadual um outro completamente diferente. Ele sabe que aquele que ele vai votar para deputado é contra o projeto do governador que ele votou? Mas isso é muito comum e isso não teria nenhum problema se a gente tivesse justamente essa questão assim, vou trabalhar, independente do meu partido, eu vou trabalhar de acordo com o que for melhor para a sociedade. Eu estou num partido, escolho um partido pelo viés ideológico, pelas minhas crenças, pelos meus valores, mas independente disso eu tenho que pensar naquilo que é melhor para a sociedade. E eu acho que essa que é a lógica que precisa ser pensada, independente de eu votar, e isso é muito comum e acho que é algo que tem que até ser estimulado, independente de não votar no partido em si, mas no candidato que está se colocando à disposição para fazer aquele trabalho. E o que eu percebo na própria Assembleia Legislativa é que muitas vezes o partido fica acima, a decisão do partido fica acima da própria decisão do deputado. E aí tem que ter pulso, tem que ter firmeza e dizer, não, eu estou nesse partido, eu acredito por tudo aquilo que eu já vivenciei, mas sou o contrário a isso. Mas aí entra aquele questionamento que eu te fiz antes, quando tu falas em novas lideranças políticas, até que ponto essas novas lideranças conseguem justamente mudar isso? Mas elas já entram com, eu acredito muito que elas já entram com esse novo perfil, independente daquilo que me disserem para fazer, eu vou agir de acordo com as minhas convicções, com os meus valores e os meus ideais. Mesmo correndo o risco de ficar isolado. Mesmo correndo o risco de ficar isolado. E aí a pessoa vai, contribui quatro anos e volta para o seu negócio. Volta para o seu... Se é médica, volta para o seu consultório. Se é advogada, volta para o seu escritório. Se é empresária, no caso do... Volto para dentro da minha empresa e a minha vida segue normal e eu contribuí com a sociedade. Eu não vou ser a... Minha profissão não vai passar a ser política. Eu estava esses dias fazendo check-in num hotel e estava do lado de um deputado. E aí a menina disse, você pode preencher sua profissão? E ele disse, é político. Eu digo, tchê, desde quando política é profissão? Mas então é essa a lógica que a gente tem que mudar. As pessoas que não precisam da política e que podem se doar em função de uma causa. E me parece que esse é um novo olhar sobre a eleição de 2018. Pois é, eu queria só voltar à pergunta para insistir contigo. Te seduz mais o parlamento ou te seduz mais o executivo? E só pegando o gancho também, a gente está... Estamos em junho, daqui a um ano os partidos vão estar definindo as chapas para as eleições de 2018. A senadora Ana Mélia foi muito bem ranqueada nas pesquisas, mas já afirmou mais de uma vez que não vai ser candidata ao governo do Estado. Então, como é que o PP vai definir a candidatura aqui no Estado? Enfim, o PP está fazendo uma rodada de uma forma muito democrática. Isso me seduz muito no Partido Progressista. Ele busca as suas bases, faz essa discussão, está permitindo muito a renovação. É algo que eu acho que o presidente Celso Bernardi vai deixar como um legado, trazendo os jovens para participar. É um momento também da juventude. A juventude progressista está fazendo um trabalho incrível. Assim como também a mulher progressista, trazendo as mulheres para participar, ocupando também o espaço. E essa é uma bandeira minha, pessoal, da Simone. Eu sou apaixonada pelo feminismo e pelo associativismo. Me dedico muito justamente para motivar as mulheres no âmbito empresarial, mas também na política, porque eu acho que a gente pode contribuir. Uma coisa não exclui a outra. A Simone Leite hoje é presidente da Federação. A gente está desenvolvendo um trabalho incrível. Se hoje terminasse o meu mandato, eu acho que o legado já se dá pelas conquistas que tivemos nesse um ano. E o nosso debate vai continuar. Eu acho que a gente não precisa ter mandato para influenciar ou para promover mudanças. Pequenas atitudes, projetos que nós desenvolvemos na Federação, a gente já pode validar eles como algo que deu certo e que contribuiu com a sociedade gaúcha. Então, eu, na condição de liderança empresarial, acho que a gente pode interferir, colaborar com o governo que estiver no poder. Hoje, fui muito criticada por pares, enfim. Ah, mas você está defendendo o governador Sartori, agora você virou... Não. A Federação, desde o primeiro momento, defendeu o pacote de reformas proposto pelo governador Sartori e seguimos defendendo. Lamentavelmente, a Assembleia Legislativa não conseguiu ver a importância de aprovar essas medidas para o futuro do nosso Estado. Não era nem o governador Sartori que teria benefícios com essas aprovações, e sim os futuros governos. Então, nós defendemos aquilo que é importante para o progresso do nosso Estado. Em nenhum momento fomos contrários ou a favor. Nós somos parceiros hoje do governador Sartori naquilo que julgamos que são políticas públicas importantes para o empreendedorismo, para o desenvolvimento, como eu disse, e também fomos muito críticos aos projetos, como eu mesma que disse. A questão do imposto de fronteira, nós lastimamos. O aumento da carga tributária, nós lastimamos. Mas aí a gente também não pode radicalizar. Eu sou contra, eu sou a favor. Não, nós somos parceiros. Simone, a que tu atribui o desempenho do PP, que é excelente em cidades pequenas e médias e não decola em cidades grandes? E eu acredito muito que o PP, ele vem já na sua base, na sua origem, nesses pequenos municípios justamente pela forma que aglutina e pela forma que faz política preocupado com as pessoas. Aí a gente tem na região metropolitana cidades com um número expressivo de habitantes que nós não conseguimos atingirmos com as políticas que se propõem. A gente tem muita questão do assistencialismo que funciona muito nas grandes regiões. Isso é algo que também precisa ser levado em consideração e não é uma política que o PP prega essa questão do assistencialismo puro e simples. A gente prega, sim, o desenvolvimento, atender bem as pessoas, fazer a gestão dos recursos de forma eficiente, mas nunca se jogar numa campanha prometendo aquilo que não é possível. E nós tivemos agora a felicidade de, aqui na cidade de Porto Alegre, ter o Gustavo Painho, nosso vice-prefeito, que tem demonstrado aí um brilhantismo na condução do seu trabalho ao lado do prefeito Marquesan, que é algo que a gente acredita. A gente traz, e falávamos antes a questão do próprio perfil de um candidato ao governo. Para mim, a base é a gestão. Ele tem que ser impecável no que diz respeito à gestão, tem que ser conciliador, tem que estar engajado. E aí a gente tem hoje uma aposta muito grande no próprio Marquesan e no Gustavo Painho em fazer diferente aqui em Porto Alegre, assim como muitos jovens estão fazendo. E não é o jovem de idade, mas o jovem é aquele que tem a mentalidade de buscar o que é novo, de inovar e principalmente trazendo hoje um tema que é básico, transparência e ética na política. Mas não te parece que é cultural no partido? Recentemente o PP escolheu o novo presidente da FAMURS. Tinha dois candidatos. Um era o prefeito de Bento Gonçalves, uma cidade com visibilidade conhecida no Brasil inteiro, e o outro prefeito de Rio dos Índios. Ganhou o prefeito de Rio dos Índios. Eu te confesso, quando eu fui fazer entrevista com ele no dia da eleição, eu fiquei meia hora na internet pesquisando para saber onde era Rio dos Índios, qual era a economia. Mas olha que bacana isso, tu foi conhecer a cidade de Rio dos Índios. Mas politicamente o partido abriu mão de uma liderança de um município maior que poderia eventualmente crescer. O partido progressista, ele traz isso que é muito interessante, de forma muito democrática. Não veio de cima para baixo duas pessoas disseram é o fulano e não é o ciclano. Foi feita uma escolha. Então, hoje os prefeitos puderam opinar, as lideranças puderam opinar e se construiu, então, o nome do Salmo. O que eu acho que é bacana, porque isso também traz um pequeno município, dá visibilidade. O Pazinho, o nosso prefeito de Bento, está fazendo um trabalho incrível. Tivemos mais dois candidatos, prefeitos que têm bons resultados, mas cada um ao seu tempo ocupando o seu espaço. E eu acho legal isso, a gente poder trazer, assim como tu fizeste essa pesquisa, mas quem é, como faz, fez uma boa administração no seu município, é um grande líder na sua região e vai, certamente, contribuir na FAMURS com o estado do Rio Grande do Sul. Mas a eleição precisa de votos. É mais fácil trabalhar o nome de uma cidade maior. Tem que ser um pingue-pongue, já estamos com o tempo estourado do programa. Eu só te faço esse exemplo, porque eu vejo, assim, os partidos que fizeram, os últimos governadores, todos buscaram candidatos em cidades maiores. Vamos lá, a Simone Leite é candidata, né? Vocês mesmos estão colocando aqui. Mas, talvez, falte esse nome de consenso, Simone, que pode ser tu. Tu é um exemplo, tu era de Canoas. Eu sou de Canoas, mas não fiz uma votação muito expressiva em Canoas. Eu acho que é tudo o que se apresenta a partir de um projeto, daquilo que se pretende, né? E com a sua base, sem dúvida, ela é importante. Mas aquilo que as pessoas acreditam, entendem, né? No ser que está ali se colocando à disposição, é mais do que importante. Simone, infelizmente o tempo esgotou. Eu agradeço muito a tua presença aqui no Frente a Frente novamente. Agradeço também a presença dos colegas de bancada. Como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço também a presença dos colegas.